Essa data e falar de professores sempre foi algo muito presente e muito especial para mim. Como falar do professor? Aquela pessoa que vai te ensinar do início ao fim da vida. Aquela pessoa que aprendeu para te ensinar e não vai medir esforços nenhum para passar todo o conhecimento que tem. O professor é uma grande figura na nossa vida, porque ele não só nos ensina as disciplinas, no nosso caso da profissão, mas também nos ajuda a vivenciá-las na prática. Quem compartilha o conhecimento sabe que está mudando a história de quem está aprendendo, muda a vida da pessoa que está aprendendo, isso é mágico, isso é incrível, poder mudar a vida de alguém, sabe? De dentro para fora, a educação é tudo na vida, ninguém tira os seus conhecimentos, isso é muito importante. Eu acho que cada professor com seu método diferente, uns ensinam cantando, outros ensinam com desenhos, outros ensinam na brincadeira, na descontração e outros até com aquele jeito serião, certinho, mas ensinam da melhor forma possível. Que além de sério, estão uns puxões de orelha, mas são flexíveis, super dinâmicos, gentis. Vocês impactam muito na vida dos alunos, vocês têm a forma como vocês trabalham e vocês se preocupam e mostram essa preocupação, mostram o quão a FACENSE é diferente do que qualquer outra escola de ensino. Outra característica muito importante dos professores da FACENSE é que eles saem de fato da zona de conforto e se reinventam porque a gente sente que eles acreditam na gente e acreditam no nosso potencial. E isso nos motiva, nos alegra, nos inspira, tanto é como eu estou tentando seguir essa área. Vocês são exemplos de vida para cada um de nós. Eu me apego muito em vocês, estou exemplos de vocês. Eu quero ser professora, né, depois de formada, então eu me apego muito em cada ser humano que vocês são. E a gente que é aluno não tem mais palavras para agradecer o quanto somos gratos por vocês darem esse norte, esse caminho na nossa vida, porque sem vocês a gente não chegaria em lugar nenhum. Então, em nome de todos os alunos, eu estou aqui para agradecer vocês imensamente, porque só o que a gente sente é a gratidão mesmo por poder cada dia mais e mais aprender com vocês. Quero aproveitar para agradecer, agradecer cada um de vocês pela paciência, simpatia, dedicação. Agradecer muito todo o companheirismo de vocês, toda a ajuda que vocês dão e suporte para dentro e fora da sala de aula. Então, nosso muito obrigado, um beijo, um queijo para vocês. Também queríamos agradecer todo o apoio que vocês dão dentro da Facente e todo o apoio profissional que vocês fornecem para a nossa vida. E como vocês são muito bons e nos ajudam sempre quando nós estamos em momentos difíceis e nos apoiam nos nossos sonhos. Que me ensinaram a amar a minha profissão, que é arquitetura e urbanismo. Feliz dia dos professores! Que vocês possam continuar sempre inspirando muitas pessoas a serem pessoas melhores, tá bom? Muito obrigada, tenha um ótimo dia! Professores, muito obrigado e parabéns! Professores são modelos, são como luseiros. Portas abertas, mãos estendidas, companheiros e guias no caminho até o conhecimento. Obrigado por estarem sempre tão presentes em nossas vidas. Parabéns pelo seu dia! Feliz dia dos professores! Amo vocês! Feliz dia dos professores! 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 Feliz dia dos professores!